Marcelino Ramos, os três irmãos se reúnem, juntam seus pequenos recursos e compram essa empresa. Eu me lembro, no tempo de criança, ajudando minha mãe a encher a forminha de picolé, a embalar. Na época se fazia o produto manualmente, era um produto que só a elite consumia, lá na década de 70, na década de 80, e que a partir da produção em série, ele acabou se tornando acessível a todas as pessoas. A partir da década de 90, mais ou menos, é que começa a ficar um pouquinho mais profissional o setor do sorvete. Houve uma evolução do mercado, as pessoas não tinham refrigeração em casa, então você vendia o produto sempre para consumir na hora. As pessoas começam a comprar freezer para ter em casa. Nesse momento, o mercado de sorvete muda completamente. Nesse momento, começam a surgir as embalagens de um litro, de dois litros. Um dos irmãos trabalhava com malharia. Um era mecânico de refrigeração e meu pai era professor. Então, quando eles abriram a empresa, eles já abriram pensando em criar duas empresas a partir daí. Um foi só o investidor que deu aquele empurrão para a família poder se colocar no negócio. Empreender é correr risco. Mas empreender não é apenas empreender abrindo um novo negócio. Tu pode empreender dentro daquilo que tu faz. O que meu pai fez há mais de 50 anos atrás, quando ele era professor numa escolinha, numa brisoleta, saiu do interior de viadutos, veio alagiado, fez um curso para poder ministrar a aula em técnicas industriais. Ele estava empreendendo. E para empreender, abrindo um negócio ou para empreender na própria carreira, é preciso fazer hoje. Porque o ontem já passou. O amanhã, não posso fazer nada amanhã. Eu só posso fazer exatamente nesse momento. O amanhã, não posso fazer nada amanhã.